Abertura Irmã dica O Z с Vai cair Irmã diesel Irmã dica Cara, que buraco é esse, hein? Parou, parou. Vai dar mais um pouquinho ainda. Vai dar mais um pouco, mas pode ser que essa corra de nada. Aqui é a situação aqui, ó. Esse aqui já é o segundo carro que cai aqui dentro. Não, não. Sai não, vai cair atrás dele. Só um pouco. Só um pouco, vai. Vai, 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 vai. Aí, desfaz. Agora ele sai. Pode vir aqui, ó. Em frente a... Em frente a Cepan. Ah, devido aos buracos aqui, ó. Buraco, buraco. Acabou de acontecer um acidente aqui, ó. Rapaz aqui, todo machucado. Moto destruída. Por conta desses buracos. Que aí acontece esse tipo de coisa. Entendeu? A gente precisa de uma providência, porque... Graças a Deus, ninguém morreu. Mas e aí? Se alguém morrer? Por conta disso? Dessas coisas, ó. Aqui na curva.